Fala pra mim, você já conhece o NoPing? É o software que eu utilizo pra poder reduzir o ping de todos os meus jogos online. World of Warcraft, Black Desert, Final Fantasy, Lost Ark e muitos outros. São mais de 600 jogos que o software dá suporte. Acesse o link na descrição. Vambora. Vai gravar essa aqui? Essa aqui é nova. Boa. Ó, pega a quest. Tem que matar o líder dos ladrões. Caraca, mano. Já era. O tanque parece um capetão brabo, filho. Chifrudão. É outro, outro. Caraca, os malucos que estão com nós são tudo forte. Nós são aqueles carinhas fraquíssimos. Tipo... Ixi, é que é tudo bandido, é tudo bandido. É verdade. Ninguém dá dano aqui. Mano. Vai, urso. Minha função é manter o ser vivo. E a do tanque é agra... Mantenha o streamer vivo. O resto pode morrer. Que esse cara... A passiva de streamer, vocês estão ligados, chat? Sempre que dropa alguma coisa valiosa, é do streamer. Sempre que... Certo, se for o invencível. É. Lembra daquele cara que dropou o invencível? Que dropou, mano. E aí o cara ninjara o invencível dele e só saíra da live na hora. Eu nem lembro quem que é. Era um cara famoso, mano, do YouTube. Ah, não tô ligado não, mano. Pô, mas o invencível é sacanagem, né? Era brasileiro, era brasileiro. É tipo assim, aí ele fez a live combinado. Ó, se dropar o invencível, daí vocês me passam e tal. Acho que ele, na verdade, não foi nem combinado. Mas era tipo aquele combinado subentendido, sabe? Aham. Aí dropou o invencível, fio. O cara deu... O cara não deu roll. Pegou e saiu do final. Saiu fora. Zoeira, zoeira. Ô, olha aqui, eu acho que... Eu gosto desse sistema quando a gente vai utilizando a arma e ela vai ficando mais forte, tá ligado? Eu acho que é um sistema muito top. É massa, mano. Muito top, meu. E tem a habilidade passiva da arma também, que você vai desbloqueando. Mas, Shrek, eu tipo, além do público, tá ligado? É um jogo da hora, mano. Ainda mais se você jogar de galera, tá ligado? Tipo, as quests são bem RPG-zona mesmo. Isso aqui é uma dungeon-zona que a gente tá fazendo. E bem interativas também, né, mano? Aquele lance de usar o disfarce, né? É, não. Tem muita questzinha... Roleplay mesmo, na parada. Vocês já foram na... Na guilda dos aventureiros... Na guilda dos guerreiros e dos magos? Ainda não. Estamos na... É bom ir dar umas skills, umas passinhas. Boa lá? Muito boa. É, tipo, persuasão e... Pra persuadir NPC, né? Ah! E tem muita guild. Tem guild BR também. Não, guild dos NPC. Ah, não, não. O chat falou de guild. Se tem guild BR aqui. Deve ter, mano. Isso aí, acho que... Tem, tem, tem. Aqui tem as comunidades, né? Acho que no Facebook. Deve ser facinho de achar umas comunidades dessas. A galera que faz live também... Tipo, os caras devem saber indicar guilds, né? Eu não sei, porque eu tô começando o jogo agora. Duas. Eu tenho uma aqui. Eu... Aí, ó. Eu prometo. E tem uma aqui que eu... Que é uma rapaziada muito da hora. Que é... Deixa eu ver aqui. Prometo que ela chama? É. Prometo. Ô, e olha que... Tá jogando em primeira pessoa, mano. É pra dar uma imersão, velho. É tipo, de arqueiro jogar de primeira pessoa. É maneiro, hein? Melhor que jogar assim, ó. Ô, é pior que dar uma imersão mesmo, velho. Porra! Quem ataca a distância... Chega dói os olhos. Tanto esses raios na minha cara. É da hora. A distância em primeira pessoa é maneiro. Caralho, eu posso puxar 80 chuvas de flecha seguido? Pode. Mas será que acumula? Não, você já fragou... É, acumula. Você já fragou que... Tipo assim, pra recuperar a stamina, você tem que dar ataque pesado? Caraca, eu não sei dar ataque pesado. Você tá ligado que... É só segurar o clique. É só segurar o clique. Tipo assim, você zerou a sua barra de skill, né? Pra stamina. Aí tu quer recuperar o recurso, tu fica dando ataque pesado. Caralho, mas... É só segurar, entendi. Só segurar. Só segurar e dar ataque pesado. Nice. Aí tu recupera o recurso. Aí tem eu aqui, que eu jogo esse negócio no chão. E dou um buff de recuperação de recurso pra vocês. É, por isso que eu tô safezão aqui. Dá pra puxar 80 chuvas de flecha. Ó, o Rodrigo Bonato falou um negócio interessante ali, ó. Tem como colocar pra aparecer o dano que tá dando. É, então... O meu tá aparecendo eu nem reparei, porque eu já... Eu já joguei antes, né? Então minhas configurações já estavam configuradinhas. Ah, safado. Mas eu nem me liguei de te lembrar disso, mano. Alguém sabe me dizer como é que faz isso? Pra gente já ver quanto que tá dando nas flechas. É, esquece a gente... É, peraí que tem um bicho meio... Vai pra lá. Vai pra lá. Combate, combate. É. Peraí que eu... Esse boa aqui a gente faz isso. Uh, rapaz. Mas o negócio aqui tá como? Tem um bicho... O que tá, rapaz? Calma aí, calma aí que o tanque morreu. Deixa eu... Cadê o tanque? Tá no chão aqui. Tá safe, tá safe. Vem com ele no meio aqui. Tá safe. Aí pronto, pronto. O Rui, ele deve ter até ultado agora. Ah... É... Settings... Combate... Options... Peraí, settings... Combate... Combate text ali, ó. Ah, ó. On. É isso? Eu coloquei. GG, vambora. Tem uma guilda que é importante participar aqui. Valeu, Rodrigo. Tipo, guilda dos magos, guilda dos guerreiros. Tem a Undoubted. E tem uma guilda que ele dá algumas passivas. Tipo, esse escudo aqui, ó. Que eu absorvo 5 mil de dano. Ó, a mão da carne, a mão da carne. Mentira. Da hora, véi. As skills são bonitas aqui no Ezo, né? Pra cá, eu acho. E é quase uma conquista, sabe? Tipo, você tem que fazer muitas missões pra liberar. Não é você só upar. Pode crer. Nossa Senhora. Aí te dá, tipo... Satisfação quando tu consegue. Nossa, mano. Aí, agora sim, hein, Rulizão. Agora tá mostrando. Agora sim, meu cumpade. Agora tá dando dano. Antes era só treino. Ah, não. Aquela hora era. Eu tava nos NPCs e não dava dano, né? Eu achei o cara ali embaixo que ele tá... Cara, essa área aberta aqui... É o boss. É, então. Não, ainda não é o boss, mas acho que vai ser aqui mesmo. Nossa, mano. Quando aparece o dano é muito mais legal, véi. Porra. É. Porra. Agora eu tô sentindo que eu tô no DPS. Pôta pegada, mano. Ô, Rodrigão. Cê é um deus. Não deu tão bicho aqui em mim. Os tanques desse jogo é engraçado que eles não tem taunt, né? Tem, tem. Mas é meio... Tipo, os bichos toda hora tem ruim. Puxar os mobs. Ah, não. Tem uma... A primeira skill do escudo... É... Dá raiva dos NPCs por 15 segundos. Olha, esse bicho tá aqui em mim a semana inteira, né? É, mas é chance, sabe, de dar raiva. Ah, tá. Não, eu tô dando raiva nele. Aí, o tanque agora veio. O último que faltou matar, ele veio em mim. Pois é. O Julio passou a DG todo sendo carregado sem dar dano. Sem dar dano, né? Agora que não ativou a opção de dar dano. Ah, não. Agora eu parei de fazer carinho de curar os bichos. Esse é o boss. Tá com cara de boss, hein? Ih, boss é o Roberto Carlos ali. Mano, essa skill aqui do flechinho é muito engraçada. Porque ao invés dele tacar direto no cara, não, ele tipo faz o... Não, tirou do meu... Não, tirou do meu... Não, virou no outro, bem na hora. Perdi um socão do outro. Vou puxar um... Meteoros de Pegasus. Nossa, mano, fazer dano é muito bom. Puta merda. Ai, meu Deus, tô no vermelho. Nossa, ele meio... Mano, você não... Você viu isso? Cara, se eu tô tacando a flecha no cara ali. Aí ele muda de posição, a minha flecha manda um 360 e vira no cara, velho. É. Que doideia. O combate é action peronomute. É, action targeteado. Mano, eu vou manter os bichos juntados aí. Depois que o tiro saiu, ele não se perde, não. Caralho, de quem que é essa habilidade que surpreendeu os bichos? Tá aqui. É do DKzão, ele não pode quase ganhar o chão. Da hora, da hora, velho. Nossa, vocês viram a curva que fez agora? Se eu der headshot, dá mais dano que dá no... Perna... Perna shot. Pô, aí as mecânicas de arqueiro estão erradas. Tá aqui pesado? Não, não. Tanto faz, né? Na verdade. Não, eu tô falando de headshot, se mirar na cabeça... É, tipo... É COD? É COD? Podia, mas imagina se você aceitar um headshot lagado. É. De dificuldade que ia ser. É. True da true, mano. Nossa, tinha um bagulho pra poder utilizar aqui. Agora o tank tá mandando bem. Tá cuspindo fogo até animi. 8k de dano. Quanto você dá de dano, Necro? Cara, na casa, isso aí também. Ah... Eu nem preciso matar as pessoas, hein, pra dar dano DG. A caveirinha essa que eu invoco, quando ela se joga no bicho, ela dá 9300. Dependendo da distância, ela dá até mais. O ataque básico seu dá quanto de dano? Meu ataque básico dá... Ele dá 2 hits. Um de 2400 e um de... Aí, deu... Dá mais ou menos 3k de dano. Ah, a mesma coisa, véi. Você tá pondo... Estamina ou mágica? Mágica, mágica. Ah! A gente tá com a mesma quantidade de número de pontos, né, também. Ah, tá bom. A gente tá no mesmo limite. Tá bom. Morreu! Me drop o item. Uh... Hatch of the next touch. Máximum mágica... Esse aqui é de mágica, mano. Esse aqui é pra ser Necro. É seu, esse set aqui. Eu peguei um de estamina, mas como você já tem um capacete... Hold to interact, trade. Vou te mandar, igual. Foi aí? Foi. Aí você pega ele aí, você dá um destino pra ele aí. Caralho, olha a aparência desse trem, cara. É, rapaz. Isso é louco. Você tá é doido. Você já é equipa. É, agora eu vou ficar com cara de Necromante mesmo, véi. Não é coisa nada, não. Equipe, equipa, equipa. Tem um polimórfico, tem um polimórfico aqui, ó. Isso aqui, ó. Isso aqui que vai ser legal pra quem quer jogar de Necromante, ó. Deixa eu ver, pera aí. Caralho, você vira uma caveirinha. Isso aqui, ó. Isso aqui, Rully. Eu viro por tempo e tipo assim, até eu tirar. É tipo uma roupa, uma skin. Da hora, da hora, da hora. Agora já tá no style, ó. Agora eu tô no estilo. Acabou a DG, mano? O tanque não quer ir pra frente. Acabamos, acabamos, acabamos. Nem fudendo que não tem mais nada aqui. Aqui, ó. Fala com a mulher aqui. Teve bom quando durou. Agora é só recuperar um bagulho aqui em cima, eu acho. Aqui, ó. Onde o tanque tá aqui, ó. Tem que sair, né? Ou descer, será? Tá mandando descer pra cá aqui. Ih, acabou nada aí, ó. Não tem mais coisa. Ué, então a gente matou um boss. Não, matamos mais. Já matamos três boss. Ferna shot. Os boazinhos, né? Os boazinhos. Agora, agora prepara pra meu chuva de flecha, cara. Agora. Não tá dando dano nos caras. Por que não? Vou te falar, viu? O bug é real. O bug é real. Ele tá jogando em primeira, mas pela imersão, ô Rodrigo. Ah, não. Vocês também preferem ver... Você fica tonto, mano? Quando tá em primeira posição? Ou quer que jogue assim, mano? Vou tentar... Você vai sofrer duras críticas por preferências estranhas. Eu vou... Eu vou... Você fica tonto? Então eu vou jogar assim, então. Beleza. Desculpa. Se eu fizer assim com a câmera, então, você vomita. Dá o 360 flick shot lá. Oh, imagina a pessoa que tem Parkinson jogar um joguinho, véi. Sacanagem, cara. Ah, é, é eu e tu? É, é. Morreu todo mundo. Não, tá por causa que ela tá vivo. Nossa, teve um dash aqui diferente. Foi mal, Rodrigo. Foi mal, mano. Mano, sabia que você ficava tonto, não. Desculpa. Se a galera tiver... Ficar tonta aí, me avisa no chat que eu... Dá pra foda mais longe também. Agora é acessibilidade. Focar na acessibilidade. É isso, é isso. Eu também. Eu tenho aquele bagulho de cinetose. Estranhamente não tá me dando nesse game. Caralho. Mas é, né, cara? Estranhamente, porque você... Logo na dungeon que é mais frenético, louco. É, porque a câmera é rápida, mano. Mas é porque eu tô gostando muito do jogo, tá ligado? Sabe quando eu come... Não tá nem ligando pra... Sabe quando eu começo a passar mal? Quando chega num momento do jogo que você não acha o caminho. Ah, o que eu tenho que fazer? Eu não tô conseguindo descobrir. Aí você fica mudando a câmera, mexendo e eu começo a passar mal, você acredita? Olhando pra todo lado. É, eu começo a passar mal, véi. Quando o jogo empaca em algum lugar. Do brilho, eu acho que o brilho também deve influenciar um pouco. É, a dungeon é mais escura, né? Essas aqui que a gente tá fazendo. Mas é da hora, é da hora, tá da hora, véi. Olha aí. É uma dungeon, né? Em primeira pessoa é mais difícil. Não, em primeira pessoa é bem mais difícil de ver mecânica, mano. Isso aí é true da true, meu irmão. Aí, ó. Tipo, quando um bicho voar nas vagabes. Primeira pessoa é da hora pra mundo aberto, mano. Aí você... Aí, aí, aí. Olha a área de tá daqueles bichos. Não, tentei dar um rollback ali, não foi, mano. Acabou minha stamina. Puxar a ult ali. Rapaz, mas pula no healer. Eu sou apenas um mero arqueirinho. A chuvinha de flecha dá 900 por flecha. Ah, mas é um acaralhado de flecha também, né? É, então... E logo você vai conseguir upar ela também, né? Pra pegar a primeira variação dela. Ah, tá. A primeira habilidade aqui eu já peguei uma variaçãozinha. Ah, tá show, então. Ficou o quê? Uma merda. Aumentar a duração. Aumentar a duração ou aumentar o dano? O pai vai no dano, né? Olha, ele dá meio que um desnortezinho na galera, mano. A duração, se eu não me engano, aumenta o alcance, sabe? Tipo assim, fica maior. O range. A área que pega ela, né? Ah, não, mas quando tem esses bichinhos aqui é legal dar uma chuvinha de flecha. Flecha. Caramba, acabou que é mana. Caraca, a galera tá dando trabalho pra você, hein? Nossa, o boss do... Essa ult stunna, mano, quando pega nos caras? Cara, não sei te dizer, bem impensável. Nossa, o bicho veio seco em mim. Deu pulando o King Kong. Cara, eu já passei mal jogando Remnant from the Ashes também. Juro pra você. Cara, eu não sei o que é isso, cara. Às vezes eu passava mal em jogo de corrida, tá ligado? Depende muito do game, mano. Quando eu era menor, eu tinha mais esse negócio de passar mal. Agora eu tô mais safe. Não, dropou mais parte do set que você me deu, aí sim. Cara, eu vou pôr esse ar alvo da verdade aqui. Ixi, Maria. Meu inventório tá cheio, calma. Aqui, ó. Você vai invocar o vendedorinha? Mas, deixa eu falar aqui, calma. Anuzime. Anuzime, você tá me salvando. Tem que rolar na guilde guerreira, hein? Tem que ir lá na guilde? Principalmente você, Rully, que tá fazendo a classe Stamina, aí, tipo, dá umas skills da hora, sabe? Ó, isso é bom, hein? Isso aí me gusta. Depois a gente vai lá dar um bizu, como é que faz isso aí? Ó, Rafael, seja bem-vindo, meu querido. Obrigado pelo follow. É coisa, tamo junto. Só aqui. Não é labirintite, não é. Não chega a ser labirintite. Adaga dupla e arco. Ou adaga dupla é uma... Cara, então, eu vou... Quando eu liberar a segunda barra aqui, eu acho que eu vou botar uma adaguinha dupla pra ver qual que é a ideia. Mas aí eu não posso jogar de druida e, tipo... Tá ligado? Arqueiro. Ou vai ficar o... O Hunter do... Do Classic. Tipo... É, tipo isso mesmo. Fala, Imate, tudo bom, meu querido? Seja bem-vindo. Ué, eu tava inscrito já, que loucura, mano. A Twitch, às vezes, faz isso mesmo. Agora acabou a danja, eu tenho mais. Tem mais. Ah, tem o Final Boss ainda, eu acho. Caraca, velho. Tá chegando já, agora. Tem uma água-viva aqui no... 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 No ar. Eu lembro qual que é o Final Boss isso aqui, eu acho. Mano, eu vou passar por ela aqui, sem a dan. Tem uma água-viva aqui no ar, velho. Vocês estão ligados o poder disso? Tá viva mesmo. Então é um... Um... Ah, não sei. É um ar vivo. Não é uma água, mas... Aquilo ali é o boss. É o boss. Booneque ali em cima. É pra cá, ó. Eu acho. É pra... Não? Meu Jesus. É um ZT, uns alienígena. 11k, hein. Já tô batendo 11k, hein, amigo? Nice kill, né? Segura. Segura. Ah, mas é porque gritou. Agora não tá gritando mais. Acabou até... Mas, ô, mano, o da hora é o arqueiro pegar agilidade também, pra poder atacar as flechas mais rápido, né? É, a nossa, a ult... Tem uma ult, tipo assim, da do arqueiro. Ele, tipo, fica dando tiros rápidos de arco, sabe? Tipo, ataque básico rápido. Nossa, é muito bonito. Nossa. Olha aqui, eu posso trocar a ult. Eu não quero mais meu urso, não. Meu urso... Dá, dá pra trocar, dá pra trocar. É só você upar a outra árvore de habilidade. Ah, beleza. Mano, eu peguei a mão... Mas eu acho que não é daqueles set de... Ah, reduz o custo do bloco, mano. Se tivesse uma tradução, aí, mano, então. Tem a traduçãozinha não oficial. Dá uma ajudinha, pelo menos, já, vai. Pô, mas, tipo assim, mano, eu... Se você não entende nada, pelo menos você sai do zero. É, e tipo... Só vai ter o jogo base, então... E ele está traduzido só o jogo base, então é legal. Só que vai começar. Ah, então é safe demais, velho. É, pois é. Só as expansão que não estão atualizadas. Não dá hora. Tem funções como... Acabei de começar, velho, acabei de começar. Como no Owl, se agrar o bicho sem o tanque, tu morre. Não, tem as funções, mano. Aqui, ó, o Ju está de healer. Tem o Red Scalf. Calma aí, calma aí, que o Red Scalf está aqui para trás, aqui, ó. Ah, ele está falando que tem um boss opcional ali, ó. O Red Scalf é bem, mano. É o que a gente chamou no grupo. Oxi! Por que ele não está na call, mano? Olha, é verdade. Ah, ele está aqui, eu acho. Ó, mano, está ouvindo, Gabba? Ó, Gabba. Opa! E aí, mano, você quer o tanque aqui? Eu estava esperando, pô. Puta que lá merda, velho. Eu li e esqueci de te convidar, desculpa, mano. Não, mas está suave. Caralho, mano. N e a mesmo. Não, eu estava sendo duramente criticado como tanque, mas está suave, está safe. Vamos lá. Está nada. Esse aí é o streamer que vocês apoiam. Eu achei que era random, por isso que eu estava falando mal. Mentira, eu nem critiquei não, velho. Falei só que... Não, falou a tru, falou a tru. Falei que tinha um bicho em mim. Especionagem cansada, especionagem cansada. Não, mas é da hora, da hora, da hora. Bom saber. Não, se tiver muito auto mic aí, avisa aí e tal. Está bem de boa, mano. Está bem legal o seu mic. Está bem legal. Diferente do jeito que você está. Aqui é só opcional. Ai, caralho, está doeu a barriga, mano. Era só opcional ali. Mas da hora, da hora, da hora. Dá para pegar uns itenzinhos. Olha, tem um... Aí, quem tinha perguntado era o... Cara, eu adoro fazer dungeon, mano. Tem um bagulho que eu gosto de fazer nos joguinhos, é dungeon. Não tem como. Alguém tinha perguntado as funções, mas tem as funções. É, o Rafael, tem as funções, o Rafael. Tem as funções, sim. Aí tem healer, tem tank, normal. Só que eu acho que você não ir e morre, não, velho. Mas só faz conteúdo mais difícil, pelo menos. É, a gente tentou montar aqui, né? Mais ou menos, para poder brincar direito. Aquele é o boss. Está com cara de ser boss. Porque quem está dando dano é... Vocês dois só. Eu e o tank só está cumprindo aqui. Ah, que da hora, velho. Quem está matando aí... Eu não dei nenhum bicho até agora, nem nenhum boss. No boss a gente está apanhando para descer a vida do bicho. Só está lutando, na verdade, né? Nossa, olha essa mechanics, mechanics. Vou ligar o monitor aqui. Na real, eu tinha que puxar ele para fora ali. Eu estou... O seu... O seu main é o que, mano? O Gaba? O meu é o Necromancer Healer. Eu jogo de Necromancer. Oi, é da hora. Aí, você já aprendeu os bagulho, o Necromancer. O Necromancer, para mim, é a única classe possível nesse jogo. Eu também acho irado. Tem Necromancer em algum jogo, eu já nem olho as outras classes. Também quem mandou escolher o nick de Necromancer, né? Ia ser muito engraçado você jogar... Tipo, o seu nome é Necro. Eu sou bem pala, o WoW. Caraca de pala. É, não tem. O WoW não tem Necro, então você está desculpado. Tinha que ter jogado de DK profano no WoW. Galera, minha arma quebrou, velho. Eu queria falar do nome, mas eu estou dando 2K no bicho. Ih, fudeu. É, aqui em todas as classes pode ser tudo. Não quer dizer que vai ser bom, mas pode ser tudo. Eu posso equipar um bagulho durante a luta? Um Necromancer pode ser tanque, pode ser healer. O Necromancer tanque parece o Tony Stark. Ele vira uma armadura de esqueleto. Caralho, é ele. Eu sou um WoW healer mágico. Aí, mano, o bicho quer me dar um abraço. Olha aí. É, não tem como eu tentar isso aí. Ele simplesmente vai ficar girando aí. Olha aqui, mano. É, fudeu. O Necro, o DPS eu sei mesmo, porque essa aqui eu estou curando o bicho. Ah, não, mas... Vou botar um pouquinho de primeira pessoa para a gente dar... Agora que não está dando dano mesmo, só vai no roleplay. É, roleplay, roleplay. Aí, ó. Quem disse que eu não escapo de mecânica no chão quando eu estou... Tem ataque físico? Não tem, mentira. Tipo... O Ingra... Tipo, automaticamente eu jogando primeira pessoa, eu acho que eu estou jogando Call of Duty, tá ligado? Aí, eu acho que tem coronhada. Traz ideia. Ah, tem a coronhada. Você segurar o botão direito e clicar no esquerdo. Aí ele dá uma coronhada. Ah, pode par. Pode par. Só não dá dano. Acho que é só para interromper mesmo. Uh, rapaz. Isso, dá a interromper nos caras. Você sabe quando um NPC vai te dar um ataque e ele fica todo com umas luzinhas... Amarela em volta? Ah, é a hora de usar o... É, você bloqueia. Aí você dá o ataque aqui e você empurra. Aí você estuda ele. Essa aqui foi a... Qual dungeon foi? Ih, temos que entregar... Temos que entregar a quest para o NPC ali embaixo, né? Essa é a Dark Shade. Vamos lá. Eu preciso reparar meus itens, senão eu não vou conseguir fazer as próximas. Senão... GG, boys. Tchau, tchau. 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 Obrigado.